Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. Está recebendo o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo. E eu gostaria de iniciar essa entrevista, secretário, e o tema não poderia ser outro. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da situação em Santos em relação aos casos de dengue, de zika vírus e de chikungunya, que tanta apreensão e preocupação vem causando na população, não apenas de Santos, da região, mas, enfim, de todo o país. E poderia dizer até mesmo de todo mundo, dada a gravidade dessa situação. Obrigado pela presença, secretário. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pelo convite mais uma vez, Chico. Uma satisfação estar mais uma vez aqui com você. E, de fato, dizer que a dengue e chikungunya preocupam muito. Na nossa cidade, acho que a gente tem uma situação bastante mais tranquila em relação a outros momentos. Em relação a dengue, neste ano de 2015, nós estamos com cerca de 70 casos apenas registrados, confirmados. Então, é um número relativamente baixo. Comparando todo o ano epidemiológico que pega o segundo semestre, estamos aí perto de 160 casos. Já entramos num momento de alerta. Mas, quando a gente vê o que está acontecendo em outros municípios, outras regiões do país, a situação da dengue hoje em Santos é muito mais tranquila e a gente consegue acompanhar bastante bem a presença do mosquito. Nós estamos realizando mutirões o tempo todo. Semana passada fizemos mutirão no Caruara, no Morro da Nova Centra. Esse fim de semana a gente está no mutirão na ponta da praia. Então, são ações que têm permitido diminuir a presença do mosquito na cidade. Em relação à zika, já era esperado, evidentemente, pela própria circulação do vírus e a característica do vírus e da doença, que ele chegasse até a Baixada Santista. Nós tivemos, na semana passada, através do Hospital na Costa, uma confirmação de um caso. Oficialmente, esse caso ainda está sendo analisado pelas autoridades sanitárias. A própria Secretaria de Estado ainda precisa se posicionar sobre isso. Mas a gente precisa já tratar essa questão como se o zika estivesse circulando na cidade e na região. Então, todas as medidas para preparar os nossos profissionais de saúde para conseguir identificar os casos e dar o tratamento adequado estão sendo tomadas. A própria Secretaria de Saúde realizou já treinamento para mais de mil profissionais de saúde. Capacitamos profissionais de várias áreas, não só da rede pública, como da rede privada. A gente observa que também a Associação Paulista de Medicina está fazendo um grande evento para trazer especialistas para discutir o assunto. Então, acho que preparar os nossos profissionais para atender adequadamente. A zika, ela preocupa muito porque ela é uma doença ainda pouco conhecida. Até cinco meses atrás, a zika não era uma grande preocupação. A chikungunya era até maior. A chikungunya era mais preocupante que a zika. A zika era uma doença que dava um quadro clínico bastante simples, parecido com a dengue, mas muito mais simples. De uma hora para outra, com a relação com a microcefalia, ela se transformou num grande problema de saúde pública, inclusive determinando que o Brasil estabelecesse o estado de emergência sanitária. Então, a presidente da Organização Mundial de Saúde está vindo para o Brasil essa semana. Isso demonstra o quanto que esse é um problema grave, um problema importante. Mas acho que a região está preparada para atender, para acompanhar esses casos. Então, apesar de toda a preocupação, acho que nós estamos em condição de dar um atendimento adequado para os pacientes que tiverem essas doenças. Agora, secretário, o período de março e abril, maio, é exatamente o período do ano mais crítico em relação a esses casos de vírus transmitidos pelo mosquito AESA-Egipte. A cidade, quer dizer, está preparada para isso? É. Toda vez que a gente começa a ter um aumento de casos, você tem razão, Chico, ele vai se agravar em março, abril. O pico das epidemias de dengue que aconteceram nos anos anteriores sempre vão ser maior. Março, abril e em maio começam a diminuir. Aí vem a grande questão que eu acho que é muito importante a gente abordar. E acho que a imprensa, os meios de comunicação, a mídia de uma maneira geral, tem colaborado muito. Por quê? Nós precisamos do apoio da comunidade para enfrentar o mosquito da dengue, enfrentar o Aedes aegipte. Então, nós temos várias ações, como eu disse aí, as armadilhas que acompanham as regiões da cidade que tem mais mosquito, os mutirões, agora a colaboração das Forças Armadas, acho que é um apoio importante, mas principalmente a colaboração da comunidade. É mantendo a quantidade de mosquito mais baixa, controlando a Aedes, que a gente efetivamente vai conseguir fazer com que as doenças não estejam tão presentes ou não aconteçam na nossa região. Agora, secretário, uma outra questão que preocupa muito é a forma de transmissão. Há muita dúvida em relação a isso. Quer dizer, cientistas andam pesquisando, surgem muitas informações, informações até conflitantes com relação às formas de transmissão, tendo em vista a Zika vírus. Que tipo de cautela, que tipo de cuidados, o profissional de saúde, o profissional médico, enfim, deve orientar o seu paciente que chega com uma suspeita desse caso, ou mesmo uma gestante, que tipo de cuidados ele deve transmitir para o seu paciente? Todas as formas de transmissão que têm sido colocadas, a questão da presença do vírus na urina, na saliva e até no esperma, ainda não foram comprovadas que sejam efetivamente possibilidades de transmissão. Então, neste momento, a grande preocupação é em relação ao mosquito transmissor da dengue da Zika, o Aedes aegypti. E nesse sentido, eu acho que principalmente focado na questão das gestantes, é importante que as mulheres que estejam nessa condição de gravidez, que elas tomem mais cuidado, procurem usar roupas mais longas, que protejam a maior parte do corpo, usar repelente. Então, esses cuidados, eles são importantes para diminuir a transmissão e é onde a gente tem que fortalecer essa preocupação. Combater o mosquito e a proteção individual. Usar tela de mosquiteiro, usar tela nas janelas, tudo isso são proteções que ajudam a usar repelentes, tudo isso ajuda a diminuir o contato da pessoa, em especial da gestante com o mosquito. Agora, para o uso de repelente, porque nós temos também vários casos de pessoas que sofrem de alergias, alergias por razões de saúde mesmo, ou medicamentosa, ou alimentar, enfim. Essas pessoas devem procurar um médico, uma orientação adequada antes de usar qualquer repelente? Porque as pessoas saem comprando qualquer repelente, passando no corpo. Isso pode até, de repente, agravar uma outra situação, secretário. Existem muitos repelentes hoje, apresentações comerciais. Os mais indicados são os que são a base de DET e da Icaridina. São aqueles que têm uma proteção mais prolongada. Mas, de qualquer maneira, principalmente no caso das gestantes, vale a pena discutir isso com o seu médico, porque ele vai orientar de maneira mais adequada. E exatamente esse é o esforço que a gente tem tido, no sentido de passar essas orientações para toda a categoria médica. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença também para discutir um outro tema muito importante, que é a questão, que aliás é um problema até crônico, antigo, que é a utilização dos PSs ou das unidades de pronto-atendimento, hoje, as UPAs, muitas vezes por pacientes que não precisariam recorrer a esse serviço. E sim, poderiam se tratar nas unidades básicas de saúde. Mas, no entanto, essa é uma realidade. Ontem mesmo, o Jornal da Tribuna trouxe um estudo mostrando que 80% dos casos, hoje, assistidos nos PSs e nas UPAs, poderiam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde. Como é que você equaciona um problema dessa modo? Chico, esse, com certeza, é um dos grandes problemas que o Brasil tem hoje, não é uma exclusividade da nossa região, em relação à organização da assistência. Isso acontece por dois motivos principais, Chico. Um deles é porque a rede básica, durante os últimos anos, não recebeu a valorização e os investimentos necessários para fortalecer e ter a prioridade e ter a qualidade que precisa. E o segundo, pelo sentimento mais imediatista que muitas pessoas têm, de procurar uma solução simples para o seu problema. Então, a solução para isso não é uma solução nem simples e nem rápida. É uma solução que envolve melhorar e fortalecer a estrutura de atendimento na rede, no caso de Santos, aqui, das nossas chamadas policlínicas. São aquelas unidades, as unidades básicas de saúde, distribuídas regionalmente, nos bairros. Então, elas precisam ser mais bem estruturadas, estar preparadas para receber todos que as procuram, inclusive aqueles casos, vamos dizer, mais, não uma urgência, mas aqueles casos que precisam de um atendimento mais rápido. A gente chama sempre isso de fazer um encaixe. Então, é aquela famosa figura da criança que tem um acompanhamento com o pediatra, mas quando ele tem a febre, não tem um lugar para ele ser atendido. E aí ele precisa ir no pronto-socorro. Não, vamos encaixar com o pediatra, vamos deixar algumas consultas dentro da agenda do pediatra para que ele possa atender essa criança. E isso também nos casos adultos. Então, a rede básica, o grande esforço que a gente tem feito em Santos é de ter unidades mais amplas, com mais espaço, que permitam, inclusive, conquistar mais esse paciente. Ele tem que confiar nessa equipe de saúde, no médico, na unidade de saúde. E, gradativamente, para aqueles pacientes que continuam procurando os PS, a gente, gradativamente, vai reorientando. Ele vai no PS, ele vai ser atendido, vai ter o seu problema resolvido, mas ele vai ser orientado a dizer, olha, da próxima vez, o senhor pode procurar a unidade do seu bairro. Em alguns casos, inclusive, avisando a unidade do bairro. Então, um paciente que tem um problema, vamos dizer, de hipertensão, de diabetes, além de ser orientado a procurar a unidade básica, o próprio pronto-socorro, a UPA, vai comunicar a unidade do bairro. E aí, o agente comunitário de saúde vai fazer uma visita para esse paciente para saber o que está acontecendo. Às vezes, ele teve uma crise hipertensiva, porque não tomou o medicamento corretamente, porque não está fazendo dieta, não está fazendo atividade. Então, isso tudo é repensar, reorganizar todo o sistema de saúde. Não é rápido, mas é muito importante que a gente faça isso, para dar mais qualidade de saúde e reorganizar e permitir que o sistema funcione melhor. Isso evitaria filas, demoras, é melhor para o próprio paciente. Esse caso que o senhor citou, é típico, ele poderia resolver esse problema dessa crise hipertensiva numa policlínica diretamente, não é, secretário? Então, acho que essa realmente é a melhor alternativa. E o encaixe também é muito bom, hein? O encaixe pode ser adotado rapidamente, não é, secretário? Não precisa de uma grande reestruturação, não é? A gente já faz isso, Chico. Hoje, todas as unidades da Rede Básica de Santos, o horário dos médicos já é por hora, né? Então, não se marca, por exemplo, se o médico começa a atender às 8 horas da manhã, antigamente todas as consultas eram marcadas para o primeiro horário. Agora não. Agora você marca uma parte dos pacientes para as 8, uma parte para as 9, uma parte para as 10, e permite deixar ali umas duas vagas para se precisar encaixar um paciente. Então, essa reorganização já está em andamento. Mas, em paralelo, nós precisamos mostrar para a população que as unidades são melhores, né? Aí vem todo esse investimento na qualidade, em ter um visual que até seja mais atrativo, né? Isso faz com que a população confie naquela unidade do seu bar. Secretário, a UPA Central, que substitui o PS Central em Santos, que funciona ali na Joaquim Távora, está completando, se não me falha a memória, 45 dias. Não chegou a dois meses ainda de funcionamento. Qual é, já dá para fazer um balanço? O senhor já, o senhor tem acompanhado, evidentemente, o funcionamento, o andamento, o dia a dia da UPA. Qual é a avaliação que o senhor faz? A gente tem uma avaliação muito positiva, né? Na verdade, a unidade, ela já começou com um volume de atendimento bastante grande, né? No terceiro dia, ela já estava atendendo mais de 400, quase 500 pessoas por dia. Claro, isso produz uma sobrecarga, principalmente numa unidade nova, né? Até engrenar, até ter a adaptação, o entrosamento entre os profissionais que não trabalhavam juntos, né? Mas isso, gradativamente, tem evoluído. E o que a gente observa, pelo menos nas últimas semanas, que o atendimento hoje do pronto-socorro central chega a 10% do atendimento da UPA, né? Então, a gente, durante essa semana, a gente já vai estar encerrando aquela parte do pronto-atendimento do PS central, ela vai deixar de existir, e o atendimento vai ficar apenas na UPA. Também já observamos, Chico, que tem um aumento da procura em relação ao volume que era atendido no PS, né? Então, o PS fazia aí em torno de 450 consultas por mês, a gente já está, por dia, desculpe, por dia, na média do mês, né? A gente já está chegando a 500, 600, às vezes mais do que isso. Então, aumentou esta procura, né? A que o senhor atribuiu esse aumento? A grande visibilidade que ela teve em toda a mídia, né? Se falou muito da UPA, então as pessoas, muitas vezes, é aquela... Até para conhecer, né? Para conhecer, ver como é. O que que acontece? Esse é um movimento natural, a gente até já esperava, né? Mas, pelo menos, a gente está tendo uns 20% a mais de procura do que a gente tinha no pronto-socorro central. O senhor tem 20% a mais da equipe? A gente tem uma equipe maior, sim, né? Isso já estava mais ou menos programado. No PS, a gente não tinha atendimento de pediatria. Na UPA, a gente tem pediatria, né? Então, são situações novas, mas a gente tem discutido isso muito com a Fundação ABC, que é a organização social que faz a gestão do equipamento, né? Que faz a administração do equipamento. E a gente tem procurado ver mecanismos para agilizar essa situação e não causar transtornos ao atendimento, né? A UPA, ela agregou alguns outros valores, como, por exemplo, a distribuição de medicamento, né? Então, são benefícios que, de fato, a gente... Isso leva uma demanda maior, evidente. Leva uma demanda maior. Acho que até estabilizar isso, a gente ainda tem algum tempo, mas a unidade está preparada. A gente tem estado bem atento em relação a isso. Se precisar fazer qualquer outro ajuste, rapidamente a gente tem condição de preparar, mas está dentro de uma grande expectativa. Acho que a tendência é só melhorar. Secretário, um outro tema importante. Nós já estamos... Este é o último ano do mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do ano 2016. É um ano eleitoral, um ano atípico, enfim. E há um compromisso do governo, do prefeito, do próprio secretário Marcos Calvo, com relação ao Hospital dos Estivadores, que, pelo menos parcialmente, entraria em funcionamento neste ano. Isto vai acontecer, secretário? Com certeza vai acontecer, Chico. Na verdade, esse é um compromisso, acho que o maior compromisso desta administração. O próprio prefeito acompanha pessoalmente todos os procedimentos para que a gente faça com que o hospital inicie o funcionamento. A nossa perspectiva é que o hospital esteja em condições de abrir as portas até junho, maio, junho... Final do primeiro semestre, mais ou menos. Final do primeiro semestre, né? Porque a obra está se encerrando agora, março, abril. Como é uma obra muito grande, são quase 12 mil metros quadrados de área construída, a própria entrega da construtora da obra, ela não é uma coisa automática, né? A chave está aqui. Não. A gente vai fazer isso num processo de várias semanas, para identificar todas as situações. Uma parte dos equipamentos, a gente já tem os processos de compra em andamento, alguns até finalizados, né? As atas de rede de preço. Mas, claro, a gente ainda depende de financiamento estadual e de financiamento federal, tanto para terminar a obra quanto para equipar. Então, esse momento aí da gravidade da situação econômica do país preocupa muito, né? Mas a gente está bastante atento, acho que a gente vai, com certeza, iniciar o funcionamento do hospital até a metade do ano. E trazendo, provavelmente, a maternidade, saindo do hospital da Zona Noroeste para os estivadores? Essa é a ideia, não? Então, com certeza, para os estivadores, todos os leitos que hoje estão no prédio do PS Central, que são cerca de 10 leitos de UTI e 50 leitos de internação, eles vão para o hospital dos estivadores, já na primeira fase. Porque o prédio do PS Central não foi construído para ser um hospital, né? Ele foi construído para ser um ambulatório, uma área administrativa. Então, esses leitos, inicialmente, já vão para o hospital. A maternidade, Silvério Fontes, que fica na Zona Noroeste, nós vamos trazer para o hospital a UTI neonatal. Então, lá vai continuar tendo uma maternidade, mas uma maternidade que a gente chama de baixo risco. Os casos graves, a gestação de risco, esses casos serão resolvidos no hospital dos estivadores, né? É que nós teremos capacidade para 20 leitos de UTI neonatal. Na primeira fase, estão previstos 10 leitos de UTI neonatal. Então, é exatamente o serviço que vem da Zona Noroeste para o hospital dos estivadores. E 18 leitos de maternidade. Muito bem. Secretário, o senhor sabe, nós teríamos muito mais a conversar. A pauta na área da saúde é uma pauta extensíssima, mas, infelizmente, nós somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, que recebeu hoje o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Caldo. Gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui no Jornal em Foque, secretário. Muito obrigado. E é que agradeço, Chico. Sempre uma satisfação a gente discutir a saúde de Santos. Bem, e a este foi entrevista com o secretário Marcos Caldo. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos e internautas e lembrá-los de que na próxima semana estaremos com mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho